E tome short Vai, vai, é Guilherme Silva Chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé, tira o pé Puxa, vem me prender nessa hora Isso é TBT, Guilherme Silva, meu Eu moro no paraíso Sou igual a Dão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Oh, oh, Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó O sapato e a gravata Oh, 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 oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Alô meu tecladeiro, chama mais um celular Pode arrumar as suas mãos, hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor, apesar dessa distância, não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou ser o tal Ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mais eu quero te buscar Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter em nossas linhas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mais eu quero te buscar Oh, solinho desmatelado, menino É vini, tá com essa puxa Tiki-ti-ti, ti-ti, tiki-ti, 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 tiki-ti Essa aqui só vê A galera no meio de sala, não rasta na chinela, hein? Puxa tecladeiro Puxa tecladeiro Eu te falei que ia ser diferente, menino Eu te falei que ia ser diferente, menino Eu te falei que ia ser diferente, menino